Fala galera, tudo bem? Antes de começar o vídeo, vou pedir especialmente para vocês assistirem até o final, porque tem um anúncio surpresa que quero muito fazer. Mas, como será que nos comunicaríamos se fôssemos privados dela? E se não soubéssemos escrever? E se não soubéssemos linguagem dos sinais? Isso, desse jeito. Fazendo pantomima. E se não soubéssemos linguagem dos sinais? 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 E aí, tu mei, eu beijei um Straf, um de Blitzen, se é de Knutze! Ei, eu fio um Straf, com de... Pallone. Pallone, eu beijei um Stritzen, com de Elten, se é de Knutze! E aí, eu beijei um Straf, com de Seine-Klutze! Ei, eu beijei! E aí, eu beijei! E aí, eu beijei um Straf, com de Seine-Klutze! E aí, eu beijei um Straf, com de Seine-Klutze! E aí, eu beijei! E aí, eu beijei um Straf... E aí, eu beijei um Straf... E aí, eu beijei um Straf, com de Seine-Klutze! E aí, eu beijei um Straf, com de Seine-Klutze! E aí, eu beijei um Straf... E aí, eu beijei um Straf, com de Seine-Klutze! E aí, eu beijei um Straf... E aí... E aí, eu beijei um Straf... E aí, eu beijo um Straf... E aí... E aí... E aí... Bem, pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem até aqui. Se gostaram, por favor, se inscrevam, curtam e compartilhem. Chaplin é um grande ícone do cinema e seus filmes são poesia imortal. É uma pena que façam poucos filmes mudos hoje, mas eles ainda acontecem, inclusive aqui no Amapá. Sim, tem um curta sobre um rapaz surdo numa festa. É, ele se comunica por linguagem dos sinais e os intertítulos mostram o que ele diz. Sim, todo feito no Amapá.